Fala galera, beleza? Aqui é o Lúbios do Motorhead MotoGrupo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Imagina a seguinte situação. Você está num evento, bebe uma cerveja, vai no banheiro e você vê um cara lá, de passo, mijando, e aí você vê que o cara sai do banheiro sem sequer molhar as mãos. Depois de um tempo você está comendo um lanche, um salgado, sei lá, e esse cara vem, te reconhece e dá a mão pra você. E aí, o que você faz? Pega na mão de mijo do cara e depois pega na sua comida? Aí não dá, né? Ou então vira pra ele e fala, ô meu irmão, tô com a mão suja aqui, sem chance. Esse cara vai tocar o foda-se e vai pegar na sua mão de qualquer jeito, com gordura, sem gordura, enfim. E aí, vai deixar o cara de ar lá, esperando com a mão estendida? Uma puta de uma falta de respeito, né? Quer saber o que eu faço? Eu dou a mão pro cara e eu vou te falar porquê já já. Mas primeiro eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações pra receber as nossas novidades. E se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, acesse o www.facebook.com.br Motorhead Motor Group, porque esse é o canal pra ter contato com a gente. Voltando ao nosso assunto aqui, pra dar a mão pro mijão, pode dar a mão tranquilamente, tá? Desde que você carregue isso aqui com você. Álcool em gel. Esse aqui especificamente tem 60ml e forma um par perfeito com aquele pacote de lenço de papel que nós mostramos no vídeo anterior. E eu vou explicar o porquê. A função principal do álcool em gel é de higienizar a sua mão. Seja depois de dar a mão pro mijão ou mesmo depois de lavar a mão na pia de um evento. Na grande maioria os eventos não tem sabonete, né? Mas pra uma mente inventiva, ele pode ser usado pra muitas outras coisas. Se você é um cara que tem uma certa preocupação com a limpeza de onde você vai sentar pra largar aquele barro, o álcool em gel pode ser aplicado no assento do vaso pra dar aquela esterilizada. Assim você pode dar o seu cagote tranquilamente. Outro uso do álcool em gel, na falta de recursos melhores, é de limpar pequenos cortes e pequenos ferimentos. Você pode aplicar um pouco em uma folha de lenço de papel e desinfetar a área próxima ao ferimento. Ainda, você pode fazer uma combinação do álcool em gel com o lenço de papel pra criar uma isca de fogo que vai servir pra acender uma churrasqueira ou uma fogueira de acampamento. Então, antes de sair por aí reclamando que o álcool em gel é frescura, pense nisso. E se o mijão que não lava as mãos fosse um cagão que não lava as mãos? E se em vez de ir ao banheiro só pra fazer o número 1 ou o número 2, o cara aproveitou pra dar aquela coçada na virilha, daquela que deixa aquele polenguinho embaixo da unha. É isso que você vai colocar dentro da sua boca, meu camarada? Pode colocar um tubinho desse aqui, ó, de álcool em gel nas suas tralhas, porque isso aqui não vai fazer mal pra ninguém, beleza? Agora, se você tem outra opção, se você tem uma alternativa ao uso do álcool em gel, deixa aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião, beleza? Vamos trocar de experiência porque é pra isso que nós fizemos esse canal. Valeu!